Olá pessoal, voltando aqui nas videoaulas, agradecer a vocês aí mais uma vez pela visita ao canal, tá certo? Trazendo pra vocês aqui pessoal, como a gente vai fazer a instalação da farm desse aparelho, tá bom? Ele é um LG K41S, ele tá bloqueado na conta Google com o Android na versão 11, tá certo? Então a gente vai estar fazendo farm, fazendo a instalação da farm pra o Android versão 10 e logo em seguida gravar outro videoaula fazendo o desbloqueio da conta Google, tá certo? Nessa versão não adianta você fazer aí com o chip, né? Pra poder fazer a instalação do KickShutMake, também não vai dar certo, né? Então a gente vai ter que fazer aqui a instalação da farm, tá bom? Então vamos lá. O que é que a gente precisa pessoal? Precisamos aqui do programinha que já tá aqui no computador instalado, né? Que teve uma videoaula aí que eu gravei fazendo a instalação que é do LG Up, tá bom? Se você não assistiu a videoaula aí como fazer a instalação, então já aproveita, olha aí no canal, dá uma olhada aí e assiste a videoaula no passo passo a passo que tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? A gente vai precisar também de um cabo USB, onde eu já tô colocado aqui, ó, na entrada do meu computador e a outra extremidade tá aqui, tá certo? O que é que a gente vai fazer pessoal? A gente vai primeiro desligar o aparelho, tá certo? A gente vai desligar, ó, você clica aqui no botão pra ele desligar, você aperta aqui, ó, na opção desligar e mais uma vez desligar. Então você aguarda, né? Ele tá desligando. E pra colocar esse aparelho em modo de download, pessoal, pra gente fazer a instalação da farm, você vai segurar o volume pra cima, tá certo? Volume mais, tem aqui ó, volume mais e volume menos. Então você vai segurar o volume mais e com o volume mais pressionado, você vai tá colocando o cabo, tá certo? aqui ó, você vai colocar o cabo, lembrando, ó, colocou o cabo com o botãozinho aqui ó, pressionado, fez a instalação aqui ó, dos drives, né? Que eu mostrei lá na videoaula, ele vai tá reconhecendo, ó, o aparelho ele vai ligar e não solta o botão, tá certo? Você não solta, ele entra aqui ó, em modo de download. Agora você já pode soltar o botão, colocar o aparelho aqui num cantinho, tá certo? Ele já tá em modo de download aí, né? Fireware Update. Aí a gente vem aqui no computador, né? Já foi feita aqui a instalação dos drives, tudo certinho ó, né? Finalizando aqui, o computador reconhecendo tudo certinho, tá certo? Então você reconhece, aqui ó, você aguarda, você aguarda a instalação aqui dos drives, ó, finalizou aqui a instalação dos drives, tudo certinho, você dá um ok, tá certo? Pra poder fechar. Agora a gente vai abrir o programa, que é o LGA, tá bom? Abriu o programa, se você fez aí o passo a passo, né? Instalou os drives, tudo certinho, então pode ficar tranquilo que vai abrir sem nenhum erro, tá certo? Ó, dessa forma, tá bom? O que é que a gente vai precisar agora, pessoal? A gente vai precisar da farm, né? Que tá aqui nessa pasta, já tá aqui ó, pra esse modelo, você vai baixar aí de acordo com o seu modelo, tá certo? Aqui eu tô com a farm no Android na versão 10, que é a que eu vou precisar, tá certo? Se você tiver aí uma outra farm, se um modelo for outro, então você baixa de acordo com o seu modelo, tá bom? Aqui ó, veja que ele abriu tudo certinho, né? Ó, aí você vem aqui agora, você reclica aqui sobre essa opção BIM FILE, aqui nos três pontinhos, você vai selecionar a sua farm, tá bom? A sua ROM, né? Vou tá aqui ó, área de trabalho, aqui eu vou na pasta LGA atualizado, e aqui eu vou selecionar a minha farm, tá bom? Vou colocar em abrir, você colocou aqui em abrir, pessoal, você vai deixar marcada a opção que tá mostrando aqui na videoaula, tá certo? Essa opção, e você vai colocar aqui Start, tá bom? Então vamos lá, só colocar Start, aqui ele vai começar, fazer o procedimento, ó, e aqui no telefone também, ó, tá certo? Veja que já tá girando ali, ó, já começou aqui, é só aguardar. Esse procedimento, pessoal, ele vai demorar aí mais ou menos de 10 a 20 minutos, ou dependendo do computador ou do telefone, de 30 a 40 minutos no máximo, tá certo? Então é só aguardar, eu vou dar um pause aqui, daqui a pouco a gente volta com a videoaula, tá bom? Então até daqui a pouco. Ó, pessoal, voltando aqui, ó, veja que já tá aqui, ó, 99%, 100%, ele reinicia, tá certo? Então é só aguardar, você não desconecta, ó, tá vendo aí? Não desconecta, enquanto aqui, ó, no programa, ele ainda não finalizou, tá bom? Ó, aparece aqui, ó, Erase, né? Fazendo, apagando aí, e você não mexe em nada, né? Só aguardar, tá bom? Que dá tudo certo. Veja aqui, ó, aqui no programa, o progresso, é, ó, instalando aqui os drives, tá reconhecendo novamente o aparelho, deu 100% agora, né? Ele tá iniciando aqui o aparelho, certo? Demora um pouco, pessoal, esse procedimento aqui pra ele iniciar, é, mais ou menos, de 4 a 5 minutos, tá bom? É, no máximo, 10 minutos aí, estourando, tá bom? Então vamos lá. Só aguardar, aqui, ó, no computador, pessoal, aqui você já pode colocar Exit, tá certo? Pra poder sair do programa, e agora, né, a gente pode só aguardar aqui ele iniciar, tá bom? Vou dar um pause aqui, e daqui a pouco a gente volta. Pessoal, aqui, ó, já tá iniciando, tá pedindo pra gente aguardar, ó, pegar aqui o aparelho, ó, ele reiniciou novamente, é, nessa parte, se você quiser tirar o cabo, não tem problema, tá certo? Então já pode tá tirando o cabo, eu não vou tirar, vou deixar aqui pra vocês verem até quando ele iniciar tudo certinho, tá bom? Então, mas não tem muito segredo, é só aguardar aqui, ó, né? Ele vai iniciar aí tudo certinho, tá bom? Aqui, ó, dá um pause mais uma vez, ó, tô aqui, já deu um bipzinho, pedindo pra aguardar de novo, ó, 100%, e tudo certinho, né? Veja que já tá 100% carregado, iniciou tudo direitinho, Android versão 10, pessoal. Então é isso aí, fizemos aí a instalação da Farm, tudo certinho, né? Do Android 11 para o Android 10, tudo no passo a passo. Se você gostou da videoaula, pessoal, não se esqueça, né? Já se inscreve no canal, deixa aquele like aí pra poder tá ajudando, tá bom? Então é isso aí, próximo videoaula, a gente vai fazer aqui a remoção da conta Google, tá bom? Então é isso aí, valeu, até a próxima.